Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil. Vou apresentar aqui para vocês uma carabina de caça da Evanix, chamada Evanix K550. Ela é de ação revolver, de ação simples, de ação dupla. Ação dupla, porém a ação dupla é bem pesada da trilha, então aconselho a usar a ação simples. Trilho superior aqui para a guneta é de 20 milímetros, ela pesa 3,7 kg e o reservatório dela é de fibra de carbono de 480 cc. Rende aproximadamente 60 tiros aí, legal, ok? É cano silenciado, coronha vazada em preta, ela é madeira, porém é pintada em preta, muito bem acabada, muito bem pintada, muito bonita. Ela atinge, até dependendo do tipo de chumim que você usar, 60 libras de potência aí, de força. Ela foi feita para caça, então é bem legal. O gatilho dela não tem ajuste, tá? É apenas esse ajuste aí, então a pessoa tem que se acostumar com o peso do gatilho. O que eu posso dizer mais para ela? Se você quiser colocar um silenciador, você precisa comprar um adaptador para colocar na ponta para aumentar o silenciado dela, mas eu acho que é o suficiente, não precisa não. Então é isso aí, quem quer mais detalhes dela, basta acessar nosso site www.co2brasil.com.br Muito obrigado e até a próxima! Obrigado!